Olá, bom dia! Taxa de juros da economia é a menor da história. Copom Corta Selic, que agora está em 2,25% ao ano. E tem mais recursos para ampliar a produção no campo. O plano Safra conta com 236 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores. E veja também, vamos ao norte do país. Em Macapá, o novo hospital universitário recebe reforço de profissionais das Forças Armadas para atender pacientes com coronavírus. E em Manaus, acompanhamos a entrega de cestas básicas a comunidades indígenas do Amazonas. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. E a gente começa essa edição do Brasil em Dia falando de economia. Houve mais um corte na taxa de juros. Vamos então conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda sobre esse assunto. Olá, Luciana, bom dia para você. Qual é a nova taxa? Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, com o corte de 0,75 ponto percentual, a taxa Selic, que é a taxa de juros do mercado, caiu de 3% para 2,25% ao ano. Na decisão, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aponta motivos internos e externos. Todos eles ligados à desaceleração da economia por causa da pandemia de Covid-19. Luciana, e quais são os reflexos dessa decisão para o mercado e também no dia a dia das pessoas? Bom, Carla, a Selic é a taxa de referência para as taxas de juros do mercado. Então, se o consumo está alto e pode impactar na meta de inflação anual do governo, os juros sobem para que, se a taxa, desculpa, se o consumo está alto, os juros sobem para frear esse consumo. Já se a inflação está controlada, como é o caso de agora, o que pode, a taxa de juros cai, para quê? Para incentivar o consumo e dinamizar a produção econômica. Então, vamos lá, em termos práticos, a Selic serve como parâmetros para os juros cobrados pelos bancos. Isso serve para governo, para empresas e para pessoas físicas. Quando se compra um carro ou uma casa, por exemplo, então, de que forma que pode impactar? Com os juros mais baixos, os empréstimos ficam mais baratos. Carla. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, então, pelas suas explicações e pela sua participação. Mas se a economia desacelera, tem um setor no Brasil que comemora crescimento. É o agronegócio, que agora vai contar com mais de 236 bilhões de reais para segurar os bons números, mesmo em meio à pandemia. Os recursos são do Plano Safra e vão apoiar pequenos, médios e grandes produtores. Em São João da Aliança, Goiás, este agricultor cultiva soja, milho, trigo e arroz, entre outros produtos. Em momento de pandemia e crise mundial, ele destaca a importância do Plano Safra. Ele é extremamente estratégico para esse setor que passa, em alguns momentos, por diversas dificuldades de intempéries ou diversas dificuldades de mercado. E nós precisamos justamente disso daí, de um recurso que venha dar liquidez a esse setor tão pujante. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história. 236 bilhões e 300 milhões de reais. 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Nessa pandemia, o campo não parou. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Destacamos as boas previsões para este ano que vem. Um aumento de área plantada e a colheta da safra recorde de grãos. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas. 3,5% superior à safra passada. O Seguro Rural vai ter à disposição 1 bilhão e 300 milhões de reais. 30% a mais que na safra anterior. O governo estima que o valor vai possibilitar a contratação de quase 300 mil apólices e a cobertura de 21 milhões de hectares. O Seguro protege o agricultor principalmente contra fenômenos climáticos, como seca e enchente. Há quatro anos, Paulo usou recursos do Plano Safra para comprar este trator. Com o equipamento, sua produção aumentou. Agora, o produtor de Rio Preto da Eva, município a 80 quilômetros de Manaus, pensa em ampliar o maquinário. Há quatro anos atrás, nós compramos um trator, um jirico, para mecanizar a terra. E com isso, nós conseguimos aumentar a nossa produtividade por hectare, porque nós aproveitamos melhor a nossa área. E o negócio foi tão bom que agora, depois de quatro anos, já estamos pensando em trocar de equipamento, comprar um trator maior ainda para trabalhar mais, para fazer mais. E olha, para quem está sofrendo os impactos do isolamento por causa do coronavírus, uma nova modalidade de negociação vai atender pessoas físicas e jurídicas que estão inscritas na dívida ativa da União. A chamada transação excepcional começa a valer no dia 1º de julho, com condições especiais, descontos de até 100% dos encargos da dívida, além de parcelamento em até 133 meses. Podem aderir quem tem dívidas de até 150 milhões de reais. E para fazer essa negociação, o contribuinte precisa comprovar dificuldades econômicas por causa da pandemia. Mudando de assunto, o Ministério da Educação prorrogou até o fim deste ano a liberação das aulas online para instituições públicas de ensino superior. Vamos então ao Rio de Janeiro, onde o repórter Maurício de Almeida tem mais detalhes para a gente. Olá, Maurício, muito bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. A portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, autorizou as aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada por causa das medidas de isolamento provocadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo é evitar que os alunos percam o ano letivo. As instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo e substituição das aulas presenciais e para decidir como essas atividades serão realizadas. A portaria ainda flexibilizou os estágios e as práticas em laboratórios, que também poderão ser feitas à distância no mesmo período. A única exceção é para os cursos da área de saúde. Lembrando que a partir de julho será possível fazer pela primeira vez a inscrição para cursos de educação à distância no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E o Ministério da Educação também já tinha adiado o prazo para inscrição no SISU. As novas datas são de 7 a 10 de julho. Carla. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Inaugurado no início do mês, o novo hospital da Universidade Federal do Amapá atende exclusivamente diagnosticados pelo coronavírus. A unidade tem ala especial para indígenas e conta com o reforço de médicos militares no atendimento. Foi durante a pandemia de Covid-19 que o hospital da Universidade Federal do Amapá foi inaugurado. Ele virou referência no atendimento aos infectados por coronavírus no estado. O local tem capacidade para 30 leitos adultos. Quatro são exclusivos para indígenas. É uma ala separada das demais, onde eles podem ficar, tem um espaço para colocação de redes e também tem um espaço para a família ficar. A gente sabe que o índio não anda sozinho. O hospital da Universidade Federal do Amapá foi inaugurado no dia 5 de junho. Em apenas 12 dias de atividades, 20 pacientes de Covid tiveram alta, ou seja, mais de um paciente por dia. Para cá, vieram 12 profissionais de saúde e das Forças Armadas, vindos dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal para compor o corpo médico. A motivação é realmente ajudar essas pessoas, né? O que me move como médica e como militar é o sentimento de ajuda, de cooperação e de estar onde o povo precisa da gente. O Amapá tem mais de 18.600 casos confirmados de coronavírus. 338 pessoas morreram e mais de 8 mil se recuperam. Uma dessas pessoas é o fisioterapeuta Camilo Telles. Ele recebeu alta do hospital há nove dias e está se recuperando em casa. Hoje eu estou me sentindo cada dia melhor. Meus exames laboratoriais estão de uma pessoa saudável, né? Hoje eu convivo apenas com as sequelas dessa doença, sequelas de lesão pulmonar, fibrose pulmonar, mas que com um bom gerenciamento, um bom trabalho fisioterapêutico, nós vamos melhorar e logo, logo voltamos à linha de frente para continuar a guerrear. 60 mil cestas básicas estão sendo entregues em aldeias indígenas do Amazonas. A ação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tenta diminuir os efeitos da pandemia do novo coronavírus nessas comunidades. Os alimentos foram adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento com recursos repassados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra Adamares Alves esteve em Manaus para a entrega das cestas básicas e afirmou que o objetivo da ação é proteger os indígenas, que são mais vulneráveis aos efeitos da Covid-19. Nós queremos garantir que os parentes estejam de uma certa forma confortáveis em suas comunidades, sem precisar sair e vir para a cidade para serem contaminados. É aqui neste armazém da Conab que as cestas básicas estão sendo montadas antes de começarem a serem distribuídas. Ao todo serão 60 mil cestas, o equivalente a 1.300 toneladas de alimentos, que vão contemplar famílias de indígenas em 32 municípios de todo o Amazonas. Já temos cestas navegando na calha do rio Purus. Já temos cestas navegando na calha do rio Javari. Em breve, estaremos já deslocando as nossas embarcações contratadas para as cestas de São Gabriel da Cachoeira, onde é eminente essa presença desse suporte alimentar naquele município. A gente agradece muito a ajuda do governo federal através desse alimento. Com certeza vem para suprir a necessidade do meu povo. O novo ministro das Comunicações tomou posse nesta quarta-feira e destacou a inclusão digital como prioridade da pasta. O objetivo é dar acesso à informação a cada cidadão brasileiro. Com a recriação do Ministério das Comunicações, ciência, tecnologia e inovações continuaram sob a direção de Marcos Pontes, que foi empossado na nova configuração da pasta. Nós continuamos juntos, nós precisamos agora de um Brasil unido, a gente precisa de um país que vença a pandemia e saia melhor dessa pandemia. E nós temos todas as condições de fazer isso. E Fábio Faria assumiu as comunicações. Vai cuidar da radiodifusão e telecomunicações de empresas como a Telebrás, os Correios, a Anatel e a EBC, além da Secretaria Especial de Comunicação Social. No discurso de posse, o novo ministro, Fábio Faria, disse que a pandemia do novo coronavírus impactou e modificou a forma de a sociedade se comunicar. Ele disse que a determinação é dar acesso à comunicação de vanguarda a cada cidadão brasileiro. Porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das comunicações para levar a verdade a todos os brasileiros e defendeu o respeito à Constituição e à democracia. Fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira a liberdade. Temos uma Constituição pela frente que, pese algum de nós, até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do judiciário, do legislativo e do executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias pelas nossas redes sociais e também em nossa programação. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.